E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu hoje com deputados e prefeitos e disse que só vai pautar o projeto que obriga a União a compensar estados e municípios as perdas com a lei Candir, se os interessados mostrarem de onde será possível remanejar dinheiro do orçamento para esse objetivo. Os representantes dos governadores e prefeitos vieram à Câmara pedir ao presidente Rodrigo Maia para colocar em votação a proposta que compensa as perdas que estados e municípios tiveram com a lei Candir desde 1997. A lei Candir, criada em 1996, isenta do pagamento de ICMS os produtos destinados à exportação. Os estados que cobram o ICMS e os municípios que têm direito a uma parte do valor arrecadado reclamam que o governo federal não vem compensando corretamente as perdas que sofrem com a lei Candir. É o que explica o representante dos prefeitos. O que a União está compensando hoje não chega a 10% do valor que deveria compensar. Lá em 1996 havia um desequilíbrio da balança comercial. A lei Candir veio para equilibrar esta balança logo imediatamente pós plano real e foi bom para o Brasil. Nós reconhecemos isso, mas não dá para esta conta ser bancada apenas por estados e municípios da federação. O projeto de lei complementar, aprovado por uma comissão de deputados e senadores, estabelece que o governo federal deve compensar essa perda bilionária repassando aos estados e municípios R$ 19,5 bilhões em 2019, R$ 29,2 bilhões em 2020 e R$ 39 bilhões anuais a partir de 2021. O presidente da Câmara considera justa a reivindicação dos estados e municípios, mas diz que o governo federal também está com um grande déficit. Eu comprometeria com eles de pautar a matéria se eles mostrassem de onde do orçamento federal, de onde dos 104% de despesas obrigatórias que o orçamento federal tem hoje, já que o Brasil tem déficit primário, da onde eles tiram esses R$ 19,00, depois R$ 29,00, depois de R$ 39,00, para que se possa votar a matéria. Se mostrar da onde tira, da onde vai cortar, eu posso pautar. Agora, tirar de investimento, como eu li numa matéria no site do jornal, não tem a menor condição, até porque não tem investimento no Brasil. Porque se há um déficit primário, significa que o investimento não existe, o que existe investimento é coberto com o aumento do endividamento. E a gente não pode continuar aumentando o endividamento público, nós já estamos chegando a 80% do PIB de endividamento e daqui a pouco nós vamos ter um problema, como nós tivemos na década de 80, que é a falta de capacidade do Brasil de financiar a sua dívida.